Bom dia, mamãe. Bom dia, meu caramelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Sábado por aqui. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo, meus amores, aqui para o nosso canal. Eu estou tentando liberar vídeo para vocês aí todos os dias, para a gente bater essa meta de dezembro, né? Fechar dezembro com chave de ouro. Quero desejar a todo mundo aqui do canal um Feliz Natal. Se o Natal seja cheio de saúde, cheio de Deus, tá bom? Para você e toda a sua família. Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar seu like, comentar, tá bom? E vou deixar passando aqui na telinha também meu Instagram, caso você não siga lá seguir. Gente, hoje é sábado. Acabei de acordar. Mostrei para vocês aí. As crianças já estão tomando leite, né? Já coloquei aqui meu cafezinho. Já está descendo ali. Mostrei para vocês aí também. Agora eu vou escovar os dentes para poder vir para aqui, porque tem serviço hoje aqui, viu? O Flávio pediu um frango inteiro hoje. Aí eu vou fazer só um arroz, uma salada e uma batata frita. Vou ver se precisa fazer suco também, porque eu fiz bastante suco ontem. E é isso. Convido vocês a vir vencer mais um dia aqui comigo, né? Vamos vencer mais um dia juntas. Já para vocês aqui, a dona não lavou louça da janta ontem, porque estava faltando água na torneira, gente, eu detesto lavar louça de cuia. Aí chegou, vou lavar isso aqui já. Antes do café eu quero lavar. Meu café já está aqui, ó. Limpar o fogão também para poder botar o arroz no fogo. E é sobre isso. Aí o Flávio foi, além do verdurão, comprou batata para fazer batatinha frita. Eu viria, amo fazer bastante. Comprou também banana e pão na padaria, né? Pão francês. Fazer com ovo. Faz tempo que eu não como pão com ovo. E elas estão ali, ó, assistindo. Ó, já coloquei aqui o óleo da batata para esfriar, para esquentar. A batata está aqui, ali é arroz. Aqui é um feijãozinho preto. E o frango já chegou, está ali no micro-ondas. Agora eu vou lavar isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas não sei o que está acontecendo. Tchau Gente loucinha lavada Graças a Deus Agora vamos aqui pro almoço Tô fritando as batatas O arroz ficou pronto Limpei aqui a mesa Tô aqui ó Fritando as batatas O arroz já tá prontinho A gente fritei aqui as batatas A comida já tá pronta Varrí a casa E estamos aqui esperando o Flávio almoçar Aqui já tá bagunçado Porque as crianças ficam aqui né Já tá tudo organizado Oi gente Só agora que eu parei aqui Tava gravando um vlog normal pra vocês Mas Eu tinha falado em alguns vlogs pra vocês Anteriores Que uma tia minha tava bem doente E tava internada no hospital Acho que fazia mais ou menos Um mês E treze dias que ela tava Nesse hospital internada Esperando O quadro clínico dela melhorar Pra ela fazer uma cirurgia Uma cirurgia Que era muito delicada Que era na cabeça Ela fez os exames E deu que ela tinha um tumor na cabeça E felizmente Felizmente No hospital Ela não aguentou E contraiu o covírus Covid né E não resistiu Gente aí precisou ser enterrada Às pressas Não teve velório Foi muito triste sabe Porque Eu não sei se vocês sabem Mas Quando eu era mais pequena Eu Morei no sítio Eu morava com minha tia Era com minha avó Minha tia Dois primos E meu avô Aí minha avó faleceu em 2002 E eu fiquei morando Com minha tia Meu avô E meus dois primos Aí quando Eu completei Acho que uns Onze Doze anos Eu vim pra rua Comecei a estudar na rua Mas era sagrado Sabe Toda sexta-feira Eu ia pro sítio Final de semana I pro sítio E essa minha tia Morava próxima Aqui por parte de pai Morava próxima de lá E sempre eu tava Uma carreirinha Tava lá Tava de lá Brincando com meus outros primos E foi aquela infância gostosa Sabe E eu gostava muito dela Gente Não gostava Eu gosto Gosto muito dela Fiquei com muita dó Porque ela era muito Trabalhadeira Sabe Ela trabalhou muito Muito Sofreu muito E A gente não queria né Mas Ela tava sofrendo muito E Deus Sabe Todas as coisas Deus chamou E a gente Que não nos resta mais nada É só aceitar E pedir a Deus Que coloque ela Num bom lugar Aí por isso Que eu parei de gravar O vlog pra vocês Porque Nossa Quando eu soube Eu fiquei muito mal Não consegui comer Fiquei muito triste Fiquei muito triste Porque eu tinha aquela Sabe aquela esperancinha Dela melhorar E voltar a ser Quem era Quem era Ela antes Ela era muito alegre Ria à toa Dançava Era aquela tia Sabe Especial Mas Deus Deus Sabe De tudo Tá bom E É isso Tá certo Eu vou Finalizar o vlog Pra vocês aqui Já vou liberar Tá bom Espero que vocês Entendam Mas deixe o like De vocês Comendem bastante Tá certo E é isso Um beijo Tchau Tchau